É isso aí pessoal, quinta-feira 11 de maio de 2017 Estou aqui em Santos, no cruzamento do VLT com a rua Silva Jardim no bairro do Macuco E lembra que algum tempo atrás eu vim aqui e filmei antes mesmo de haver o VLT Havia trilhos ainda, já estavam sendo preparadas as obras E agora está aqui, o VLT em operação Está chegando ali um, vindo lá da estação Porto E agora, o que acontece? O semáforo, ele tem que ser sincronizado Para que não haja justamente paradas do VLT Então está aqui O VLT, lógico que o condutor, ele dá uma paradinha né Caso haja algum veículo que eles vão ultrapassar Ao mesmo tempo, o semáforo tem que ser rápido, abrir rápido Para que não haja aí atrás do trânsito, está vendo? Já passou o VLT e já abriu o sinal Como a gente de Santos fala, semáforo, não sinal Mas é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT Olha aqui como é que ficou a passagem de nível Essas chapas metálicas Que já, no começo das obras né A gente já observou Que existia E está aqui O VLT Inserido na paisagem do bairro do Macuco Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço E até a próxima E até a próxima